Salve salve rapaz, antes de começar o vídeo peço a você que se inscreva em nosso canal Ativa o sino Em qualquer vídeo que você tiver, dá like no vídeo Valeu, fique com o vídeo E fala rapaz, beleza? Mais um vídeo já é pra vocês Nesse vídeo eu faço um pequeno bau pé no pé, 2018 Mobile E se já gostou da ideia, se inscreve no canal, ativa o sino Compartilha o vídeo com a galera do Whatsapp, do grupo do Facebook, valeu? Me segue também no Instagram E curta a fanpage no Facebook E neste momento eu tô fazendo uns baúpens aí Dos empresários, que é pra tirar um bug de duas bolas pretas Que fica no início dos baúpens Então fica com o vídeo, valeu, fui! Por que eles são reis? E mesmo se eu gaga beijasse pra Fafá falar Ou se eu errasse o corpo ao português pra KKK cantar Ainda assim Fafá faria muito mais Do que quem fala bonito, mas só fale e não faz Força! Um objetivo pra alcançar Força! Pra nunca desistir de lutar E fé! Pra me manter de pé Enquanto eu puder Ajo que houver Só preciso de Força! Um objetivo pra alcançar Força! Pra nunca desistir de lutar E fé! Pra me manter de pé Enquanto eu puder Força! Curto o Chalistin, mas prefiro o Champagne Renato Russo e eles também Cresci em desabotagem que eu te convém De resto não sei, mas de influência eu tô bem Não sou o mais ganqueiro, romântico também Não tenho a melhor levada nem me achou formém Não sou mais comentado, porém Talvez eu seja o mais consciente que ninguém é mais do que ninguém Pois bem A sádio foi lançada A última jornada Te vejo na chegada Sei que cada pegada Minha tem sangue e suor Porque me preocupo em fazer bem Não isso é melhor Chega pra somar Ou então suma Fala só por falar Tchau